Olá, eu sou Lozildo Santos, repórter do jornal Miriense Online, eu estou na Praça de Barro, no município de Garapemiri. Hoje, a continuação do primeiro dia de desfile cívico aqui no município. Eu estou com a equipe da escola Ana Dalila, aqui do município de Garapemiri. E a gente vai conversar com a diretora, a professora Ellen, que vai falar da importância de voltar a desfile da escola depois de dois anos de pandemia. Como é, professora, voltar esse retorno? Muito emocionante, muito trabalho, trazer a escola novamente depois de dois anos, nessa rotina maluca que é de uma organização, porque a gente envolve não só a comunidade escolar, mas todos os funcionários, nossos amigos, nossos parceiros, pessoas que nos ajudam, que estão sempre conosco. Então, é de uma magnitude muito grande organizar um desfile. Todo desfile, toda ação extra-classe, ela é muito... toma muito ideias, dedicação da equipe toda. Então, é um trabalho, assim, que é elaborado por todos. É, professora, é curioso falar que este ano a escola, ela trouxe o indígena, homenagear o indígena. É, como foi que chegou nesse ponto pra você, devido a nossa cultura também, ter uma ligação, assim, com o indígena, assim? Na verdade, nós estamos falando de assar, né? Por que nós escolhemos falar da lenda de assar? Porque assar, investido, significa açaí. E o tema proposto pela CEMED foi justamente histórias, encantos e belezas da terra do açaí. E aí a gente resolveu, fazendo o nosso subtema, contar histórias e encantos do bairro da Matinha e Jatuíra. Aí, por que a nossa comissão de frente veio de Índia? Porque é justamente fazendo homenagem a assar, que assar tem tudo a ver com a cultura da nossa terra, com a cultura do açaí. Vou conversar com ele, né, que faz parte do conselho da escola, é pai, é ativo na escola Nadalila, o Regi. Regi, como é você estar presente na vida escolar dos seus filhos e também na escola, como conselho? Boa noite pra mim, né? Hoje foi um dia muito importante pra escola Nadalila, tantas dificuldades que a gente teve, mas a gente conseguiu fazer um desfile bonito, graças a Deus, por baixo de chuva, mas todo mundo foi e conseguimos fazer esse desfile excelente, né? A importância, a gente como pai, a gente tem que ter muita importância pelos estudos dos filhos da gente, né? E eu, como pai, eu gosto de estar presente, participo do conselho, participo diretamente lá. Hoje, graças a Deus, né, eu faço parte lá do grupo também. Então, só tenho que agradecer a Deus e falo abertamente pra todos os pais que estão me escutando. Gente, a importância nossa dentro da escola é muito importante. Vamos ajudar, não importa qual é a escola que o seu filho está, ajude a gestão, que eles precisam dos pais na escola. Vou conversar também com a vice-diretora, a professora Maria Fátima Cardoso, como vice-diretora da escola Nadalila. Qual o sentimento que passa, mesmo com chuva, né, molhada, mas a senhora está aqui e fazer parte dessa escola e da vida dessas crianças que hoje estão aqui participando? Boa noite, primeiramente, né? Agradecer primeiramente a Deus, né? E assim, o sentimento de gratidão, né? Por fazer parte dessa escola há mais de 15 anos, né? Então, é muito gratificante hoje a gente estarmos aqui, né, participando e também quero agradecer, né, do vigia da escola Nadalila até nossas servidoras, né? Agradecer também a gestora Ellen, né, que é o braço direito de tudo da escola. Então, muito obrigado Ellen, obrigado também ao Régio, o conselheiro, a secretária Selene, e que Deus continue nos abençoando para que no ano de 2023 a gente esteja novamente aqui com todos os nossos alunos, nossos servidores, e que Deus abençoe muito, muito, muito. Muito obrigada. Obrigado.